Com fé em Deus, Zaqueu que era um homem rico se humilhou para receber a salvação de Jesus Cristo. Subiu a uma árvore em desespero para ver Jesus, e o Messias reconheceu o seu magnífico esforço, e ele o salvou. A Escritura relatou a hora, as que havia um homem chamado Zaqueu que era o chefe dos cobradores de impostos, e ele era rico. E ele procurou ver quem era Jesus, mas não pôde por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu adiante e subiu em um ciclomorfo. Para vê-lo, pois ele ia passar por ali. E quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe, Zaqueu, apressa-te e desce, porque hoje devo ficar em tua casa. Lucas 19, 2, 5, lição. Jesus Cristo salvará uma pessoa humilde, mas ele não salvará uma pessoa arrogante. Pessoas humildes estão dispostas a comprometer seus atos pecaminosos e virar uma nova página, mas indivíduos arrogantes se apegam obstinadamente aos seus pecados e não cederão, mesmo quando Cristo quer salvá-los. Enquanto isso, Cristo deixará a porta da sua salvação aberta para todos os pecadores, até a hora marcada para que ele feche a porta permanentemente. Qualquer um que permanecer inflexível no pecado até o último minuto terá a si mesmo a culpa de ser culpado. O indivíduo não terá a oportunidade de ir para o céu, mas irá para o fogo do inferno. Portanto, todas as pessoas devem arrepender-se dos seus pecados antes que seja tarde demais. Qualquer pessoa que queira provar que é humilde deve rezar a oração da salvação. Oração de salvação, querido Jesus Cristo, confesso que tu és o filho vivo de Deus que morreu pelos meus pecados. Tu morrestes na cruz e ressuscitaste da sepultura para me dar a vida eterna. Eu acredito em ti e te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. A partir de hoje, declaro-me um cristão nascido para a conquista. Vou segui-lo e servi-lo para o resto da minha vida. Amém. Amém.